Olá e seja muito bem-vindo, eu sou a galera, bem-vindos de volta, bem-vindos de volta não, bem-vindos a Solar Genie aqui no canal do Arco, mais pra ter vocês comigo, finalmente trazendo esse jogo maravilhoso aqui pra Aloncenso, que foi sugestão de um dos inscritos do canal, muito obrigado pela sugestão, o jogo realmente é muito legal. E galera, Solar Genie é um jogo que trata de colonização espacial, só que ele trata de uma maneira diferente, bem mais próxima da realidade, eu diria, e bem diferente do que é Survive Mars, os gráficos são mais realistas, enfim, é uma outra pegada, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, esse jogo foi lançado no dia 31 de janeiro, na verdade não foi lançado ainda, ele tá em Early Access, mas as pessoas conseguem comprar e jogar o Early Access a partir do dia 31 de janeiro de 2022, se você se interessar o link tá aqui na descrição, e o mais legal galera, é que esse jogo aqui tá sendo desenvolvido por uma única pessoa, tá? Totalmente indie e um jogo que merece muito os destaques aqui, tá bom galera? Vamos começar nossa jogatina então, antes de mais nada eu quero te pedir pra descer aqui e deixar aquele like pra série continuar, eu vou fazer esse episódio piloto aqui, dependendo do respaldo de vocês, o que pode se tornar uma série, porque tem muita coisa, eu espero conseguir passar qual é a complexidade, não é bem complexidade, mas o quanto de conteúdo que tem esse jogo e como que a jogatina pode se tornar cada vez mais interessante, dependendo das missões que você tá cumprindo, tá bom? Então vamos lá galera, vamos começar uma nova jogatina, nós temos algumas missões aqui que nós podemos nos propor, né? Mas vamos com colonização lunar, que é a parte mais simples, o jeito de começar mais simples aqui que tem dentro do jogo, tá? Você pode se propor a colonizar Marte, outros lugares, não que você colonizar na Lua, você também não pode colonizar outros lugares, você pode fazer isso, né? Isso aqui é simplesmente a proposta inicial do jogo, ok? Vamos colocar aqui, colonização lunar, tá bom? O meu nome, isso aqui é o nome do meu jogador, é o Aka, vamos aceitar aqui, galera o jogo tá em português, tá? O desenvolvedor não é brasileiro, não é, tá? E não é português de Portugal, basicamente ele só trouxe a tradução aqui pra galera do Brasil, achei isso bem legal, achei muito interessante estar em português, porque ajuda a galera a jogar no geral, né galera? Mas vamos lá, vamos começar a nossa jogatina aqui, beleza galera, a primeira coisa que eu vou fazer é pausar isso aqui, tá? Vamos pausar O que que acontece galera? Isso aqui é o sistema solar, olha só, a Terra tá aqui, o Sol tá ali no meio, tá? Então a Lua, ela começou desse lado, certo? E nesse momento galera, bom, a gente poderia clicar em qualquer lugar aqui e fazer coisas lá, por exemplo, posso clicar aqui em Marte, ó Cliquei aqui em Marte, né? Loucão, tal, tá bom? É, não, não, em Marte ele não vai me dar, ele não vai dar possibilidade de fazer nada ali, enfim, whatever Deixa eu voltar aqui, existem algumas coisas desse jogo galera, a primeira coisa é, você é meio que um terceirizado, você é um Elon Musk da vida, você é, enfim Ah, você é um cara aqui que se propõe, que tem tecnologia, né? Que se propõe a fazer esse tipo de coisa, colonizar Marte, colonizar Lua, levar pessoas, conseguir bases espaciais, estações É, esse é o seu serviço, beleza? O que acontece galera, é que existem diversas nações aqui dentro da Terra, né? No caso, Rússia, Estados Unidos, China, União Europeia, Japão e Índia Que se propõe, né? A financiar aqui projetos espaciais, né? Então, neste momento galera, se a gente clicar aqui na bandeira de cada um, eles te dão ambições, beleza? Por exemplo, a Rússia aqui, ela tem uma missão de construir um navio espacial, né? Enfim, um navio espacial, você precisa de algumas tecnologias, algumas coisas pra fazer isso, a gente não consegue fazer isso agora, né? Ou então fazer entrega de mercadorias, ou então fazer uma pesquisa simples, explorar nanossensores, é o que ele quer fazer, ou então explorar nanobots, enfim Ele tem aqui algumas missões, né galera? Mas o que que acontece galera? Na Lua, se a gente clicar aqui na Lua, repara que só tem uma nação aqui No caso é a Índia, tá? Primeira vez que eu vou testar com a Índia, ainda não brinquei com a Índia No caso é a Índia, o que que acontece? A Índia, ela tem um espaço porto aqui na Terra, se a gente clicar aqui, todas as nações tem, tá vendo? Ela tem um aqui na Terra e ela também tem um espaço porto lá na Lua, o que que é isso galera? Basicamente, esse espaço porto, ele permite você transferir recursos de um lado pro outro muito rápido, tá? Não é assim, obrigatório você ter um espaço porto no lugar que você vai colonizar, o problema é que o tempo pra te entregar em recursos aumenta demais, aumenta muito, tá? Então, no geral, quando você vai colonizar um lugar, primeiro você constrói o espaço porto, depois você coloniza o lugar, beleza? Beleza Tem algumas coisas que você consegue fazer, colocar a estação em órbita, que salva engano ao espaço porto, ou estabelecer uma colônia, tá bom? Então, a colônia é literalmente isso, pisar no chão lá e colonizando, construindo coisas, enfim, essas coisas, beleza? Tranquilo Então, o que que acontece galera? No jogo, né? Já de cara aqui, nós temos o seguinte, já que a Índia que tem um espaço porto aqui, provavelmente a Índia tem alguma missão de colonizar a Lua, tá? Aqui ó, estabelecer colônia na Lua, eu recebo 17 milhões aqui de dinheiros no início, né? E eu tenho que levar pelo menos 28 indianos pra lá A gente vai aceitar essa missão aqui, tá? Então repara que meu dinheiro aqui em cima, que tá zerado, né? Espero que vocês vejam, tá zerado, eu recebi 17 milhões agora Então agora galera, eu tenho recursos, né? Eu tenho dinheiro o suficiente pra gente começar, né? O que seria estabelecer minimamente uma colônia aqui Então vamos estabelecer uma colônia, galera? Primeiramente a gente tem que selecionar um lugar onde a gente vai colocar Aí uma coisa que é importante galera, a Lua, né? Ela não tem um movimento de rotação Neste momento, o que tá virado pro Sol é esse lado aqui, certo? Essa superfície aqui da Lua Bom, contudo ela gira ao redor da Terra Você tem que imaginar que quando ela tá deste lado aqui, ó, deste lado aqui Deixa eu pensar, a Terra vai vir um pouquinho pra cá A Lua vai vir pra cá, ela vai vir pra cá Então esse lado aqui, ó, certo? Esse lado mais à direita aqui, ó, da Lua, né? Ele vai ficar escuro mais rapidamente Então eu vou colocar a minha estação do outro lado Por quê? No início galera, assim, energia talvez seja o recurso mais importante desse jogo E no início você só consegue produzir energia a partir de painéis solares, né? Então, o painéis solar só funciona com luz solar Se você não tem, já era, né? Então vamos colocar por aqui Repara o seguinte, conforme eu vou selecionando o lugar aqui, ó Muda o tipo de recurso que tem no lugar, tá vendo? Eu vou colocar mais ou menos aqui, simplesmente porque eu não quero uma zona com muita cratera E tá ótimo, não olhei pra recursos Eu simplesmente selecionei um lugar baseado Se ele vai tá virado pra Lua Perdão, pro sol ou não, tá bom galera? Beleza, então aqui vai ser o Waka Lunar 1 Perfeito, é o nome da minha estação Waka Lunar, né? Simplesmente porque sim Vou clicar aqui nela, galera E já vamos pra estação Pra gente começar a construir nossa estação Nossa colonização aqui da Lua, tá? Olha só Beleza galera, olha só Isso aqui é o gráfico do jogo, tá vendo? Isso aqui é o gráfico do jogo É muito legal Se eu der um zoom em aqui, ó Dá pra ver muita coisa aqui, né? O desenvolvedor, ele teve um capricho especial aqui, sinceramente, pra desenvolver isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera É selecionar um lugar onde nossos Nossos Agora eu já me perdi aqui, eu tinha rotacionado tudo É, vamos vir pra cá Onde nossos foguetes vão chegar, né? E nossos foguetes, galera Eles precisam chegar numa zona Que ela é mais plana, tá? Por exemplo, aqui Essa zona aqui é considerada plana Por isso que ficou verdinho Vamos clicar aqui pro nosso foguetes chegar Beleza O que que acontece, galera? No armazém, nesse momento, de recursos, né? A gente não tem recurso nenhum aqui A gente precisa de alguns recursos O jogo, ele tem uma pegada muito simples Que primeiro só tinha a parte aqui de Colocar o local do pouso Dos foguetes, beleza? Era isso que o jogo tinha E agora, galera, ele habilitou isso aqui, ó Painel solar, né? Eu posso construir isso aqui Contudo, eu preciso de alguns recursos Que eu não tenho Que no caso, vamos falar assim É uma televisãozinha ali E uma chip ali Uma barra de ferro, sei lá Enfim, uma chapa de ferro Que são coisas que eu também não tenho Então como que a gente faz, galera? A gente compra isso da terra, né? Por isso que é importante ter, né? É importante ter as estações em cada lugar Os espaçoportos Porque a Índia, tendo isso Ela vai conseguir mandar os recursos pra gente, né? Uma coisa que é importante Os recursos não são infinitos, galera Em que sentido, Waka? No seguinte sentido Os recursos acabam, tá? Não que acabam Mas pelo menos você Época ou outra vai sofrer shortage de alguns recursos Escassez de alguns recursos É importante ter isso em mente Então ele pediu aqui Fotocellas A gente vai precisar bastante disso aqui Eu vou pedir aqui Vamos pedir pouquinho primeiro Pra gente conseguir fazer coisas, tá? Eu vou pedir aqui 300 desses 300 desses, tá? E eu vou pedir 500 desses Perfeito? 300 e 500 Perfeito Já vamos ordenar isso aqui Já vamos ordenar isso aqui Pra vir primeiro Então agora, galera Repara que apareceu aqui Uma shuttle em 7 minutos, né? Como tem os espaçoportos A entrega é muito rápida Em 7 minutos Os produtos saem de lá E chegam aqui pra mim na lua, né? Tudo baseado na distância Se tem espaçoporto ou não tem Enfim, né? E tem como você melhorar isso Pesquisar tecnologias Depois que melhoram isso Mas o fato é isso aí Então Essa shuttle vai chegar pra gente Contudo, galera Eu já vou pedir mais algumas coisas aqui Que eu sei que nós vamos precisar, tá? Eu vou pedir aqui mais 200 desse Aliás, eu vou pedir mais, galera Porque assim A gente vai precisar dessas tranqueiras, certo? Então eu já vou pedir mais aqui Vou pedir mil desse Mil é o máximo que a gente pode ter aqui nesse início Eu vou pedir mil aqui Isso aqui eu vou pedir alguns também Que nós vamos precisar Cara, isso aqui precisa de mais Essas lâmpadazinhas aqui Isso aqui também nós vamos precisar bastante Isso aqui vai ser útil pra algumas coisinhas Isso aqui eu vou pedir um pouco menos, tá? A gente vai precisar um pouco menos Porque é bem... A gente usa bastante também Vou pedir 200 desse aqui Esse aqui, 250 Por que eu tô pedindo essas coisas, galera? Porque eu sei que eu vou usar, tá? Eu já conheço mais ou menos os recursos aqui Nós vamos precisar de combustível líquido Bastante Vou pedir 800 dele de uma vez por todas Perfeito Tá pedido, hein? Eu vou pedir 200 Bem pouquinho Isso aqui eu vou pedir 200 A gente não usa muito desse Mas eu já vou pedir Esse aqui usa demais, tá? Eu já vou pedir mil desse aqui Esse aqui usa, assim, muito Oxigênio, galera Eu vou pedir mil aqui também, tá? Nós vamos utilizar também Hidrogênio a gente eventualmente vai precisar Mas eu pedi pouquinho Hélio eu acho que só usa lá pra frente Água nós vamos pedir também Dica e mil dessa água aqui Perfeito, né? Então deixa essas tranqueiras chegarem aí A gente vai gastar 3 milhões com essa brincadeira Pum! É isso Ordena aí Perfeito Então agora vai vir 8 naves, tá vendo? Então por que eu pedi aquelas lá primeiro? Vamos aumentar a velocidade aqui Vocês vão ver o foguete pousando aqui em alguns minutos, né? Então ele pousa, deixa os recursos e vai embora, né? E a partir do momento que eu tenho os recursos aqui, né? Eu ainda não tenho armazéns pra guardar as coisas e tudo mais Mas a gente já vai conseguir fazer alguma coisa Olha o foguetão, galera Olha que bonito, né? Então ele tá aqui, pousou, né? Tá descarregando as coisas e tal Isso é meio que visual E beleza, perfeito Então os primeiros recursos já chegaram aqui A gente consegue fazer nossos painéis solares Quero comentar uma coisa muito importante aqui pra vocês, galera Muito importante Nesse jogo aqui, você sempre tá de olho nesse estado aqui, ó Então sempre que tá vermelhinha Porque tem alguma coisa errada Você pode colocar o mouse em cima pra tentar descobrir o que é, né? Aqui eu sei o que tá acontecendo A gente não tem colonizador Tem vários ônibus rodando aqui pra descer, né? A gente só tem um lugar de pouso E também nós não temos energia o suficiente pra fazer qualquer coisa aqui, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer neste momento, galera Ah, quero chamar a atenção pra outra coisa aqui também Nascer do sol através de 25 dias Pôr do sol através de 10 dias Então em 10 dias, né? O sol vai se pôr Beleza? Beleza Então vamos colocar aqui Algumas Alguns painéis solares, tá? Vou colocar uma aqui Perfeito Eu quero mais, né? Mas a gente não consegue construir Por que, Waka? Você tem um recurso e não consegue fazer Exato Por que, galera? Olha só Deixa eu despausar aqui Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são os robôs de construção Eles precisam de energia pra funcionar Então, basicamente Imagina o seguinte Esses robôs aqui Ele não tem energia pra funcionar Então se ele não tem energia pra funcionar Ele tem que recarregar É como se ele abrisse ali as baterias dele, né? Abrisse ali um coletor de sol Alguma coisa assim Deixa eu pausar o jogo Ei, pausa o jogo, calma Perfeito E daí ele recarrega primeiro Pra depois ele conseguir construir coisas Certo? Beleza Então eu quero construir mais alguns painéis Eu vou com pelo menos Três ou quatro painéis aqui nesse início Tranquilo Vamos despausar Olha só Tá subindo mais Devagar Mais rapidinho, né? Porque aquela hora tava na velocidade Três Vou aumentar a velocidade aqui Talvez quatro painéis Já seja o suficiente A gente não consegue Fazer um bom nível de construção Com quatro painéis, né? Ah, e também depois a gente vai colocar Algumas baterias ali Pra pegar o excesso de energia Tá, galera? É importante também Mais um painel ali Perfeito Recarregando os Os menininhos ali Os robôs, né? Ah, eu vou com mais um painel E depois pelo menos uma bateria Beleza? Beleza, galera Deixa esse cara acontecer aí Perfeito Aconteceu Vamos com mais um painelzinho aqui Tranquilo Tô colocando eles juntos aqui de propósito Você não precisa colocar juntos, né? Ah, até agora eu não vi nada Sobre eficiência Ou coisa desse tipo Dependendo onde ele tá Eu realmente não vi isso Ah, é meio que figurativo, né? O painel tá ali Então ele funciona Ah, e agora a gente vai com a bateria aqui, galera Bateriazinha aqui, ó Pronto, ok? E agora nós vamos começar a construir Repara que conforme eu vou construindo coisas Vai liberando coisas pra gente Tá vendo? O que tá faltando? A falta é você recarregar, né? Ah, a gente tem que habilitar isso aqui Porque a gente tem muito líquido aqui Tá vendo, galera? Já tá tudo sobrecarregado A quantidade de líquido Que a gente pode colocar, então Vamos colocar aqui um armazém de líquido Colocamos um armazém de líquido E agora, galera Nós vamos começar a construir Nossa infraestrutura Pra fazer nossa base lunar, né? Eu vou colocar Vamos pensar aqui Isso aqui é como se fosse Como se fosse? Não São as fundações, tá? São as fundações Eu vou mostrar pra vocês Como é que ela funciona Vou colocar ela aqui mesmo Tô pensando se eu vou construir ela Pra baixo aqui Ou pra cá, tá? Vou construir aqui pra baixo Perfeito Então isso aqui vai ser a entrada da colônia Aqui atrás vai ser onde vai ser uma cabina de despressurização E daí vai vir o corredor Perfeito? Beleza Daí aqui, galera Esse lugar aqui Vai começar as coisas que a gente precisa Desse lado aqui Eu vou colocar a estação de pesquisa Do outro lado aqui Eu vou colocar o armazém E o corredor continua Beleza? Beleza O corredor continua Pesquisa Armazém Beleza? Tranquilo Vamos mais um pouquinho aqui Agora desse lado aqui, galera Desse lado aqui Nós vamos colocar a cozinha Eventualmente a cozinha vai ser desse tamanho No início não Do outro lado, galera Aqui vai ser um negócio um pouquinho maior Um pouquinho maior Desse lado aqui Vamos pausar Porque precisa recarregar Bateria não é infinita Mas desse outro lado aqui Então aqui a cozinha Beleza? Desse lado aqui vai ser a nossa sala de geração de energia Bem importante pra gente Bem importante pra gente Caramba Estão bozinhos ali Estão recarregando Tranquilo Bem importante pra gente Essa zona aqui Até porque, galera De novo, né? A gente não vai ter sol pra sempre aqui Você precisa de outros meios Pra conseguir energia E assim, de longe, tá? Energia é um dos recursos mais importantes nesse jogo Tá bom? Vamos continuar o corredor aqui Continua o corredor Saia daquela zona ali Beleza? Eu preciso de uma sala de produção Eu vou colocar uma salinha de produção aqui Vou estender ela mais Eu vou descer ainda mais Beleza? Beleza, né? Aqui eu vou abrir o corredor pra cá Tranquilo? Desse lado aqui Eu vou ter Habitações aqui E habitações aqui Beleza Maka planejou toda a colônia dele aqui Toda a parte inicial Ainda faltaram algumas coisas Por exemplo Alamedica Coisas desse tipo Mas isso aqui já Já consegue quebrar o galho, né? Então, beleza Então, repara, galera Que agora Habilitou um monte de outras coisas aqui Mas tá faltando lâmpada, né? Eu acho que eu pedi Eu acho que eu pedi as lâmpadas, tá? Eu acho Eu tenho certeza Vamos despausar aqui E deixar as outras shuttles Chegar, né? Vamos deixar Ops Eu quero ver isso aqui Thank you Beleza? Vou sair daqui da construção Mais uma shuttle chegando Tomara que ela traga as lâmpadas Eu tenho quase certeza que eu pedi lâmpadas Tem mais cinco shuttles ainda pra chegar aí Então, muito recurso ainda pra chegar pra gente Lâmpadazinhas agora? Não, ainda não chegou Chegaram outras coisas Caralho, será que eu não pedi lâmpada? Adoraria saber o que exatamente eu pedi Mas tudo bem Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra estação de pouso aqui, galera Vou colocar uma outra estação de pouso, tá? Uma outra parada aqui de ônibus espacial Beleza Por quê? Assim a gente vai conseguir pousar duas naves por vez, né? Não é o ideal, mas tudo bem, né? Tudo bem Ó, agora pousaram duas naves ali Elas vão descarregar, né? Fui só pra acelerar o nosso processo aqui Cara, será que eu não pedi? Ainda tem mais quatro shuttles aí Uau! Tô achando que eu não pedi, hein, galera? Tô achando que eu não pedi, hein? Ou ele deixou pra entregar pra mim por último aqui Só na sacanagem, né? A gente precisa pra começar a construir aqui Enfim Enquanto aquilo ali não acontece Vamos construir a parte externa aqui, galera Então o que que acontece? A gente precisa de uma escadinha aqui, ó Uma escadinha aqui, beleza? A galera vai subir aqui, tranquilo, né? Aqui em cima a gente vai colocar um lugarzinho aqui Que a galera vai chegar Só que é pra dar entrada, né? Só pra dar um suporte aqui Beleza, chegaram nossas lâmpadas E aqui, galera, tem vários tipos Deixa eu pausar Aqui tem vários tipos de estação, né? E eu não achei diferença nenhuma nelas Pra ser muito sincero Acho que, sinceramente, a grande diferença aqui É o custo de material E o quanto ela é bonita ou não Sinceramente, eu acho que é isso, galera Então vamos pegar esse de 18, 6, 12 aqui Que é o que gasta menos, tá? Vamos colocar aqui Por enquanto, galera A gente só pode construir o Gateway Tá vendo? O que que é o Gateway, galera? Ele é uma sala de despressurização E olha só A gente construiu o Gateway E habilitou um monte de coisa aqui Pra gente construir agora, tá vendo? Inclusive, mais uma categoria Que é a categoria dos corredores, né? Depois do Gateway, galera Tem os corredores, tá? Então vamos construir corredores aqui Cadê? O baratinho? Deveria ficar o que a gente tá usando sempre Pra ser muito sincero Tudo bem Vamos usar esse aqui Beleza Whatever Pode ser esse aqui Então, corredor, tá? Habilitou mais um monte de coisa aqui Dormitório e outras coisas, né? Outras categorias Já já a gente chega nelas Mas vamos fazer todos os corredores aqui É importante dizer, galera, o seguinte Cada coisinha desse Gasta energia, né? E recursos, né? A energia Bom, depende da sua capacidade De produção de energia, certo? Então a gente tem que ficar muito de olho nisso Beleza? Beleza, né? Então vamos construir o corredor aqui, galera Né? E como eu disse pra vocês Um dos maiores problemas nossos É a questão de energia, né? Já já a gente vai liberar a sala de energia E assim que a gente liberar A gente vai dar um olhar especial Pra essa parte da energia Beleza Construímos o corredor até onde a gente queria, né? Desse lado aqui vão ser casinhas Desse lado aqui moradias também, né? Depois eu vou estender pra lá E continuar fazendo moradias pra esse lado aqui Vai ser um complexo habitacional pra aquele lado Ah, e agora aqui em cima, né, galera? Primeiramente a gente quer a sala Isso aqui eu falei que ia ser o quê? É tecnologia e armazenamento, certo? Não, tecnologia É, exatamente Tecnologia e armazenamento Então eu cliquei aqui em tecnologia, né? Ah, não quero corredor Eu quero tecnologia, por favor Dá pra parar, por favor? Tecnologia, pronto Clica aqui Pronto, agora sim Estudos Perfeito Já habilitei algumas coisas aqui Já já a gente vai construir as outras coisas Por enquanto, galera Eu tô construindo a... Oi, Jogo Tá zoando? Por enquanto eu tô construindo a casca do negócio, né? Nós não construímos Nós não fizemos lá dentro Então, deixa eu construir isso aqui rapidinho Estudos, estudos Estudos Tá tranquilo aí Colocado, né? Do outro lado aqui A gente precisa da sala de armazém Então eu vou colocar aqui, ó Armazém Saldar Vamos construir só um armazenzinho Por enquanto, né? Depois se a gente precisar A gente expande ele um pouquinho Só um por enquanto Tá mais do que ok pra gente, tá? Então só um por enquanto Ah... Desse lado aqui, galera Aqui nós vamos colocar a cozinha, tá? Mas desse lado aqui vai ser energia E energia a gente já consegue Trabalhar clicando aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui Energia 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 Não vou fazer ela Eu vou fazer ela só até aqui E já tá ótimo Vamos fazer aqui também Tá bom Vamos fazer ela inteira, vai Não fazer nada Faz ela inteira Tranquilo Energia, energia Tranquilo Isso aqui vai ser a cozinha A cozinha ainda não tá habilitada E daí nós temos aqui os dormitórios também, tá, galera? Então cliquei nos dormitórios E agora virou habitação, tá vendo? Vamos colocar uma habitação A habitação habilita coisa pra um caramba, tá? As cozinhas aqui e tudo mais Nós estamos com os indianos, né? Pra eu saber qual tipo de cozinha que a gente vai ter que construir São a cozinha indiana Dependendo do povo que você tá trazendo pra cá Você precisa de uma cozinha específica Por exemplo Os japoneses não gostam de comida indiana A gente tem que ficar muito de olho Nessa peculiaridade aqui do jogo Então, habitação, habitação, habitação Perfeito Do outro lado também habitações aqui desse lado Beleza? Beleza, né, galera? Desse lado aqui, galera A gente quer uma sala de equipamentos, tá? Sala de equipamentos Produção industrial Vou deixar aqui, né? Já destravou um monte de coisa ali Que a gente vai precisar também Beleza Dá pra fechar, por favor? Cavando, gás Calgado Jogo não trave Cara, quando você constrói uma coisa nova assim, né? Que vai colocar os novos hardos ali pra você O jogo dá essa travada aí mesmo E aqui na frente a gente precisa da cozinha Nós estamos com a India Então, cozinha indiana Deixa eu ver aqui Japonesa Aqui, indiana, tá? Então, cozinha indiana Perfeito Eu vou construir ela só de dois tamanhos aqui Depois a gente expande ela Beleza? Beleza, né, galera? Então a gente já tem o início aqui O que que tá faltando, galera? Nós temos que voltar aqui na construção, tá? Precisamos de portas, basicamente Eu quero portas, por favor Vou colocar tudo o mesmo tipo de porta aqui Só pra ficar Na verdade, a entrada aqui, ó Eu quero essa porta um pouquinho mais fechada, né? A porta um pouquinho mais fechada aqui e aqui Nas despressurizações, né? E aqui agora, galera A gente quer algumas portas um pouquinho diferentes, né? Só pra dar um olá Então aqui a cabine de estudo A porta aberta Aqui o negócio Porta aberta, né? Aqui a cozinha Porta aberta Aqui a sala de energia Porta aberta Aqui produção Porta aberta, né? Agora esses lugares aqui É uma portinha mais fechada, né? Mais reservada ali A gente quer Talvez assim? Não Vamos colocar assim, né? Portinha fechada aqui Que serão os quartos Beleza, galera? Beleza, né? Colocamos aqui Beleza, beleza, beleza Perfeito, ok Vamos dar um ESC aqui Vamos fechar o painelzinho de construção Né? Acho que colocamos todas as portas Que a gente precisava E agora, galera Como que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui dentro, ó Cliquei aqui dentro, tá vendo? E apareceu um monte de coisa Pra gente construir Tá faltando recursos Que eu esqueci Ih, 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 ih Tá Ah Local de trabalho Biológico, local de trabalho O que? Local de trabalho de biólogo Físico Informe científico Científico Local de trabalho do engenheiro Poxa Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Quando eu escolho um tipo de estudo Você tem aqui Termonuclear Você tem nanotecnologia Você tem engenharia genética, tá? São as categorias aqui que a gente tem Ah, isso aqui Quem estuda isso aqui não fala, né? Porque ainda tá como research description ali Tá bom Então a gente vai ter que imaginar Imagino eu que seja um engenheiro, certo? Imagino eu que seja um engenheiro Vamos lá de novo A gente tem Ah, se bem que você tem local de trabalho Você não precisa exatamente colocar uma coisa especializada Local de trabalho A gente tá faltando chip Ah, tá Então vamos pedir essas coisas, né? Vamos comprar essas coisas Da terra, tá bom? Então nós vamos precisar aqui Vamos pedir um pouquinho aqui, galera Ah, eu preciso disso aqui, né? Vamos pedir 100 disso aqui Eu confesso que eu não olhei quanto que a gente ia precisar Vamos pedir 100 desse aqui Vamos pedir 50 desse aqui Vamos pedir 50 desse aqui Espero que seja o suficiente, né? Espero que seja o suficiente Pra gente começar nossas tecnologias aqui Ah, por enquanto tá tranquilo Vamos ordenar isso aqui Perfeito, ok? Pediu Tranquilo Então enquanto chega, galera Nós vamos fazer nossa usina de energia aqui Beleza? Então cliquei aqui Isso aqui, galera Ah, existem alguns robôs que vão trabalhar aqui pra gente Isso aqui basicamente é uma paradinha Pra que os robôs consigam Ah, consigam recarregar, tá? Então vou colocar essa paradinha aqui, né? E eu vou começar ali do fundo aqui pra cima Ah, colocando nossos geradores de energia, tá bom? Deixa eu girar eles aqui Do outro lado, por favor Esse lado aqui ficou um pouco mais legal Ah, mais pra baixo Mais pro lado Perfeito Perfeito, então um aqui Então um aqui Gostaria de mais Pelo menos mais Mais dois Perfeito Acho que isso aqui é o suficiente pra manter a nossa geração de energia Por enquanto, tá? Talvez não seja o... Tudo que a gente quer aqui, mas tá bom Tá bom? Ok Agora nos quartos, galera É o seguinte, né? Vamos colocar um quarto top aqui pra galera já Né? Ah, que quarto que dá pra colocar aqui? Deixa eu pensar Casa de banho Não, eu quero... Por que que eu não consigo fazer... Ah, porque faltam os componentes Falta os componentes Tá bom Vamos esperar os componentes aí Tá? A gente vai ter que pedir mais Beleza Vamos despausar aqui, galera Deixa os componentes chegarem, né? Mas provavelmente a gente vai ter que pedir mais chips aqui Aquilo que a gente pediu é pouco Vamos pedir mais 200 aqui Porque eventualmente a gente vai precisar Tá? A gente vai pedir aqui e pronto Ok Deixa isso aí chegar Assim que os recursos chegarem, né? A gente vai conseguir construir as coisas que a gente precisa ali E depois, galera Nós vamos pedir também que colonos e outras pessoas venham pra cá, né? Então repara Nossa construção foi rápida Porque eu já tinha uma ideia de mais ou menos o que fazer A quantidade de energia que a gente tá produzindo ainda não é importante, ó Segurança de necessidade de urnas, né? Se incluir noito da colônia, 43% Então tá em 100% a segurança Ou seja, a nossa geração de energia aqui ainda não é a ideal, tá? A gente precisa de mais Perfeito? Beleza, galera Então vamos lá Deixa eu... A gente tem que construir os dormitórios, né? As outras coisas aqui do tipo Vamos construir aqui a melhor cama o possível Vamos girar ela aqui Acho que assim era pra dar Não deu não Mais assim Beleza Assim deu Tranquilo? Coloca aí Ok Dois Três E já não dá Por quê? Beleza Um Oh crap Faltou agora Os fiozinhos aqui, ó É É fio ou é polímero? Eu acho que é polímero na real Sinceramente eu acho que é polímero É isso aqui Beleza Traz mais 300 polímeros aí que a gente vai precisar Tá? Ah, porque realmente tem fio, tá vendo, galera? Pede mais 100 desse aqui E pede mais 200 desse aqui Perfeito A gente tá gastando muito dinheiro? Tá, galera Mas precisa, né? Tem isso aqui A gente não faz nossa colônia Então deixa as coisas acontecerem Despausamos aqui Deixa o tempo passar Aqui eu não consigo colocar as estações de trabalho, né? Tá faltando Ah, faltou Caramba Faltou Isso aqui Traz 300 aí pra mim Se eu não me engano foi isso aqui, meu Nossa, isso aqui é muito caro Muito caro Traz menos Traz 100 Uau 4 milhões de custos é isso Traz 50 então Beleza Vamos trazer um pouco aqui Ordenamos Deixa chegar, galera Deixa as Shuttles chegarem Ok, galera Enquanto as Shuttles estão chegando, tá? Vamos começar a colocar aqui algumas prateleiras Eu vou colocar uma prateleira menor Pra se ele cabe 100 Vamos colocar ela aqui Não preciso que seja a melhor do universo, não É só te colocar isso aqui E já aumenta muito o nosso espaço ali, né? O armazém, basicamente, é porque a gente tem que ter ele mesmo E aqui O que que tá faltando? Oh, God É, porque os foguetes acabaram de chegar Beleza Ainda tá faltando alguma coisa Bom Faltou nuclear Bom, tem 300 ainda pra chegar Espero que eu tenha pedido o nuclear De algumas delas Por garantia, se eu não tiver pedido Vamos pedir um pouquinho aqui Mais 50 Vai ficar com muita tranqueira Mas tá bom Ordena aí e boa Perfeito? Perfeito, né? Quantos nucleares precisa? Precisa de 1 em 1 Beleza, ok Então, enquanto aquilo ali tá acontecendo Vamos fazer o restante, né? Aqui é a cozinha, né, galera? A cozinha seria interessante Colocar uma top já Uma top de linha Tá? Eu vou Eu vou precisar aumentar Essa cozinha, provavelmente Provavelmente Nós vamos precisar Mas tudo bem Vamos colocar o lugar De A mesa aqui Dos nossos caras Isso aqui Como era a mesa Mais conveniente Do que o meu movimento? Com certeza Deixa eu saber qual que eu quero Vai ser uma dessa mesmo Tem que afastar ela da porta Realmente a gente vai ter que aumentar aqui, galera Depois Vamos colocar ela aqui Beleza? Beleza, né? Vamos na parte de construção aqui de novo Tá? Rapidinho Eu quero Cadê? Eu quero construir isso aqui Eu quero vir aqui na parte da Cozinha Cozinha indiana Indiana, por favor Eu quero colocar Uma instalação aqui do lado Vou colocar ela No 4 aqui De uma vez por todas Perfeito, ok? E agora, galera Deixa eu fechar isso aqui Vamos clicar aqui E aqui, galera Agora Nós vamos colocar Nossa Onde os robôs vão cozinhar Como eu mudei Olha só Mudou o estilo dela lá dentro Mas whatever Ai, meu Deus Ficou muito feio Ai, Deus do céu Tá bom Eu quero Justamente colocar a cozinha O que que tá faltando? Fogo? What? Fogo? Parece que eu não me lembro isso O que que é isso? Ah, isso aqui é verdade Robôs resistentes ao calor É verdade É verdade É verdade Traz 50 desse aqui Tá ótimo Perfeito Perfeito Ordena isso aí Legal Também que eu tô Fazendo aqui de pouquinho Então, nossa Estação aqui de coisa Tá pronto O que a gente O que é de repente É de motor, sério Isso é ruim Não é tão ruim Assim porque a gente Já tinha se preparado Já tinha gastado ali O que a gente ia gastar Com o motor Mas tá ótimo Então, agora Vamos colocar Uma estação de trabalho Aqui pra galera Conseguir Pesquisar Beleza? Beleza? Vamos aqui na construção Galera Aqui do lado Bem aqui do lado Tá? Cadê? Eu quero Com você Eu quero Você, né? Servidor de computação Aqui em cima Por favor E eu preciso Colocar a fundação nisso Porque senão aquilo ali cai Colocou fundação Beleza, ok Legal Aqui dentro Eu quero colocar uma porta Pra esse lado Perfeito, ok? E aqui galera Aqui no servidor De coisa Nós precisamos Servidor aumenta Qualquer um, né? Qualquer um é a mesma coisa, certo? Essa aqui Só muda a cara Mas a potência é a mesma Então vamos colocar um servidorzinho aqui Porça da porta Colocar ele de cá Perfeito Colocou aí Beleza, ok Então agora Nossa pesquisa aqui Ela fica melhorada, tá galera? Só pra vocês entenderem Tranquilo Então nosso armazém Tá pronto Isso aqui Tá pronto Aqui na sala de máquinas, né? Nós precisamos de pelo menos Uma linha de montagem Alguma coisa assim Isso aqui fornece Regenação de oxigênio Bem interessante Você gasta CO2 Pra fazer oxigênio Isso aqui é a mesa Pra consertar robôs Eventualmente Nós vamos precisar Dessa mesinha aqui Porque nossos robôs Vão viver estragando Vocês vão ver, tá? Então deixa aí Beleza Vamos voltar aqui E ver se a gente consegue Construir nossa cozinha Voltou lâmpadas agora Oh no Lâmpadas Lâmpadazinhas Traz 500 lâmpadas aí Pra gente, galera Isso aí usa demais, tá? Traz pelo menos 500 aí, boa Perfeito Então enquanto as lâmpadas Não saem Aqui Nossos quartos Já estão prontos Faltou esse aqui Falta lâmpada E aí Cara, eu vou trazer Mais lâmpadas depois Porque com certeza Vai faltar Com certeza vai faltar Repara que a gente Não consegue pedir motor Tá vendo, galera? Isso que eu falei De shortage De recursos pra vocês Tá vendo? Beleza Tá faltando a aula médica Mas por enquanto A gente não vai trabalhar Na aula médica Então o que eu vou fazer, galera É começar a colocar Alguns corredores aqui Seria interessante Colocar umas poltronas Coisas desse tipo Nos corredores, né? No geral No início aqui Que você não tem muita coisa Os seus colonos Eles vão descansar Nesses lugares Se você não tiver isso aqui Os colonos Não tem lugar pra descansar E os colonos Sem lugares pra descansar São colonos Que vão ficar Hashtag chateados Tá bom? Eles precisam descansar De vez em quando Então deixa eu colocar Aqui Perfeito A gente já tem Quatro Quatro sofás ali Tá ótimo Perfeito Beleza Fechar aqui Tranquilo Fechou Vamos continuar A gente não precisa Terminar isso aqui A gente já tem Mais do que o suficiente Aqui no início Vamos terminar a cozinha De uma vez por todas Tá? Tá faltando a cozinha ainda Ó o guarda Perfeito Agora a gente tem a cozinha Vou pausar aqui um pouquinho A gente não perdeu tempo Essa cozinha aqui É uma cozinha que transforma Tudo aquilo ali em alimento Eu sinceramente Não sei qual é a diferença Se gasta mais de alguns recursos Menos de outros Basicamente isso Bom Eu preciso de duas cozinhas Pelo menos Essa aqui gasta dez Essa aqui Tá Essa aqui requer dois cozinheiros Essa aqui requer um Eu vou colocar duas de um cozinheiro Na verdade Tá galera Vocês vão entender o porquê Né? A gente vai contratar aqui dois Tá correto? Espero que esteja Um Tem estresse Essa cozinha Mas tudo bem Deixa eu ver se tá correto Aqui tem a pia É Tá tudo ali Tá tudo ali Tranquilo então Ok Tá Vamos aqui voltar Para os objetos Desse lugar Na cozinha Que mais que a gente pode colocar aqui galera Eu acho que a gente precisa só disso na real A mesa Cozinha Acho que tá correto A gente pode mudar o teto O chão Coisa desse tipo né Isso é legal A gente não vai mudar nada não galera Enquanto isso aí tá tranquilo Beleza? Beleza Então galera Eu acho que a gente já tem tudo O que é básico aqui Para funcionar tá A única coisa que eu vou fazer A única coisa que eu vou fazer Aqui na estação de energia Aqui na estação de energia Deixa eu tirar o teto Deixa eu tirar o chão A gente vai construir mais algumas máquinas aqui Mais alguns geradores Tá Pra gente ter energia o suficiente Pra pelo menos ficar seguro aqui no início Tá Senão os colonos vão começar a reclamar Enfim né O caos Acontece o caos aqui Essa aqui é a nossa primeira sala de energia né Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá Mais um Mais dois Perfeito Acho que isso aqui é o suficiente Certo? Acho que é o suficiente Tranquilo Fechar aqui Fechou 100% Beleza galera Beleza Então aí tá pronto né Então agora vamos pra próxima parte Que é trazer gente e robôs pra cá Né Que era o que tava faltando Então vamos contratar pessoal Basicamente galera A gente quer um pesquisador Pelo menos um pesquisador A gente tem a parte aqui da produção pronta E tem a cozinha pronta né A gente pode trazer um médico Uma produção E um pesquisador por enquanto tá Vou mostrar pra vocês porque que eu tô falando disso Então vamos contratar aqui E eu preciso contratar justamente pessoas da Índia né Então aqui na parte contratar Vocês vão ver que dá pra contratar E eles podem ser diferentes Por exemplo aqui pode vir um médico E dois estudantes né A gente quer isso Cara Até queríamos mas não é o ideal Então a gente clica aqui de novo Justamente pra Pra gerar novos colonos Certo? Então agora vem o cara da produção industrial Mas não vem o restante Então o que que eu vou fazer galera Eu vou clicar aqui Opa Não aqui vem o cara da mineração Tá errado Eu vou clicar aqui galera Até aparecer né Os colonos A configuração correta Pra esse início que a gente precisa Certo? Segundinho eu já volto com vocês Ok galera Olha só Constantin Anderson German Drew E a Janice Carrier né Ela é da produção industrial Ele é da pesquisa E ele é um médico tá É basicamente o que a gente precisa agora Então vamos aceitar essa galera aqui Né Vamos aceitar Beleza Eu esqueci de comprar os robôs Tudo bem Vamos aceitar esses caras aqui Aceitamos A galera tá vendo E agora eu quero comprar robôs Cozinheiros tá Eu quero um robô E eu quero outro robô Beleza São dois robôs pelo menos Cozinhando Uau Por que você contratou dois robôs Pra cozinhar? Galera é o seguinte Os robôs eles estragam Demais tá Vocês vão ver Eles estragam infinito Eu não me lembro O que esses caras comem Eu não me lembro O que eles comem Eu preciso de água Água Trigo Cara eu não sei o que é aqui Olha lá Água Trigo E alguma outra coisa Vou comprar errado né Quase certeza Bom Água A gente já pediu Vou pedir um pouco mais Duzentas águas Cara Eu acho que era isso aqui Acho que era isso aqui Isso aqui E o outro Eu não me lembro O que era galera Era frutas Arrões Eu deveria ter colocado O mouse em cima Vamos pedir isso aqui Pera aí Vamos lá Fruta Arrões E legumes Perfeito Fruta, arrões E legumes De fato É Isso aqui Certo? Vegetais Perfeito Vou pedir 500 Desse aqui Eu deveria ter comprado mais 500 E 500 Traz comida aí Porque ficar sem comida Cara Shortage de comida É uma das piores coisas Que pode acontecer De verdade Então nossos colonos Estão chegando Deixa eles terminar A gente chegar Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente coloca Cada coluna No seu espaço E tudo mais Mas o que está acontecendo Em direcionamento da coluna Outra coisa Urgentemente Precisamos de mais baterias Então a bateria É muito pouco Não é interessante Colocar todas as baterias Aqui fora Eventualmente Nós queremos um armazenamento De bateria um pouco Mais decente Certo? Então deixei Quatro baterias Eu acho que já é ok Vou até colocar o mouse Aqui em cima Como é que está? A carga atual da bateria Está em 28 Está subindo ali devagarzinho 28, 29 Beleza A gente tem bastante bateria Então significa Uma quantidade decente De energia armazenada Eventualmente Talvez a gente vai ter que Colocar mais alguns geradores Aqui Eventualmente Nós vamos conseguir gerar energia Por exemplo Energia Vou diminuir isso aqui todo As chatas estão chegando Mais cinco chatas chegando Beleza A galera está chegando Eu acho que eu coloquei porta Em tudo O que a gente precisava Realmente acho Eventualmente a gente pode Melhorar aqui a zona de pesquisa Beleza O pessoal chegou O nosso primeiro robô chegou Interessantíssimo O jogo deu uma travada Espero que ele estrave Beleza A galera chegou Beleza Vamos pausar Isso que é importante O que acontece Os caras chegaram Eles estão chateados Está desempregado Não tem o que fazer aqui Então os caras ficam chateados Se não tem emprego E tudo mais O que nós vamos fazer Interessante Entra por aqui Interessante Vamos clicar aqui E vamos começar A colocar esses caras Nesse lugar Habitação Coloca Pera aí Aqui era Habitação Você já veio pra cá Você já veio pra cá Você já veio pra cá Não Então eles já tem habitação Esse cara aqui está reclamando Que ele não tem lugar Pra trabalhar Beleza Ok O que está acontecendo Você está desempregado Não deveria não Ops 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 Vou colocar você Pra trabalhar aqui Tá Então aqui Você é da produção Você é o pesquisador Você é o pesquisador Você não tem nada pra fazer Porque a gente não escolheu um estudo Né galera Então o que é interessante Ruxar aqui de pesquisa Galera Energia nuclear segura E usina nuclear melhorada Tá Isso aqui Gera muita energia A gente não vai ter mais problema nisso E depois a gente vai pro restante Mas isso aqui é interessantíssimo Então Energia nuclear segura O que eu vou fazer galera Vamos ver Se não tem alguém Me dando a missão De pesquisar Energia nuclear segura Então como que a gente faz A gente vai clicando aqui Em cada um dos países Vamos ver Entrega de mercadorias Fazer pesquisa Nanossensores Não é o que a gente quer E nanobots Também não é o que a gente quer Então A gente fecha isso aqui Vamos pros Estados Unidos Vamos ver se ele quer alguma coisa Saber turismo Estabelecer uma colônia Também na lua Interessante 17 colônia Interessantíssimo Explorar a carne sintética Não é o que a gente quer agora Nesse momento Você pode sim Produzir carne sintética E tudo mais Pra galera ficar feliz Ter comida aqui em cima Pelo menos Mas não é o que a gente tem agora É o que a gente quer agora Receber turismo Receber turismo Entregar mercadoria Que a China tá Supondo A gente não quer isso Colônia Mercadorias Turistas Não Nada Você Você Colônia turistas Pesquisa Engenharia Também 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 Não é o que a gente Não é o que a gente vai fazer Então tá tranquilo Vamos simplesmente escolher O estudo aqui Vamos clicar aqui E agora Não é o que a gente vai ser tão grande Tá Salvo engano Vou colocar ela Espero que tamanho 2 Seja o suficiente Vou colocar aqui Eu quero Cadê a área médica Aqui Beleza Aqui Já habilitou bastante coisa aqui Da área médica Perfeito Aqui e aqui Legal Vamos colocar aqui Uma Uma portinha Colocamos a portinha Tranquilo Deixa eu fechar a construção aqui Fechamos a construção Deixa eu clicar aqui agora E aqui dentro galera A gente quer Mesa de cirurgia Tá Mesa de cirurgia É o que os médicos precisam Pra trabalhar minimamente aqui Eu acho que ela tá virada Mas whatever Deixa a mesa de cirurgia lá Essa pessoa que tava desempregada Ah você é o cara da produção Ah Ativa Por favor Crap Sem querer Se você quer a área da produção industrial Você deveria cair pra cá Você é produtor industrial também Tá Você deveria tá empregado ali Perfeito Beleza Beleza né Deixa eu ver Desempregado 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 Pera O que que tá rolando Por que que vocês não tão entrando Ah deixa eu entender aqui Isso aqui Um segundo Ok galera Eu disse que você tinha atribuído o pessoal Tá Então vamos atribuir o pessoal aqui Eu só tenho o Constantino Seleciona ele aí E fecha Beleza Aqui a mesma coisa Vamos clicar aqui Vamos atribuir o pessoal É verdade Eu tinha me esquecido completamente isso Atribuí aqui Pronto Ok Eu tava pensando que era na bancada Mas não é É na sala Atribuí Atribuiu aqui Fechou Beleza Ok Então galera agora né Elas tem funções né Espero que eles Nos quartos Já estão com o quarto atribuído Não Não quero Não quero movimentar É aqui já tem pessoas aqui no quarto Por que que vocês não estão entrando Eu não tenho porta aqui Ele é uma porta Certo Me parece uma porta Deveria ser uma porta Uai Eles subiram até ali Mas não estão conseguindo entrar Não faz sentido Deixa eu descobrir aqui o porquê Galera Um segundo Ok galera Os sofás aqui Eles estavam atrapalhando Apareceu a mensagemzinha Eu não tinha reparado Mas os sofás Estavam atrapalhando E agora a eficiência científica Está reduzida Devido a quantidade De suficiente equipamentos científicos Tá vendo Conseguiu mais laboratórios E equipamentos científicos nele Então o que que tá faltando aqui galera Tá faltando Alguns equipamentos aqui Pra ajudar A gente na pesquisa Deixa eu tirar a construção aqui Deixa os objetos aparecerem aqui Então seria interessante isso aqui Equipamento científico Pra aumentar A eficiência da pesquisa Deixa eu girar isso aqui Colocar os computadorzinhos aqui Né Desse lado aqui na porta Beleza Ok Então agora galera Pera O que que tá atrapalhando Não Não tem nada atrapalhando Tudo tranquilo A primeira foi um Não Tem sim Quem tá atrapalhando Cara Delete o sofá aí Vai Tá se desolando Agora o sofá Vai ficar atrapalhando Todo mundo passar De um lado pro outro Não Delete Pronto Né Pra galera Chegar lá E trabalhar Da maneira que precisa atrapalhar Outra coisa que eu não vi Se eu deveria atribuir Os robôzinhos aqui Atribui um robô Outro Tranquilo Fecha aí Beleza Agora os robôs também Vão conseguir produzir comida ali Ah Tá Deleta esse sofá Depois a gente vê o que a gente faz Tá Tô aqui em sofás Aqui Tão atrapalhando infinito Beleza O robô já foi Mas aparentemente tem Cara Você tá no caminho Não faz nem sentido Eu ia colocar desse lado aqui Então Pronto Não deveria tá agora Tá longe da porta Let's go Ele ainda tá reclamando Que tem alguma coisa no caminho Sofá Deleta Sofá Já tinha me dado Esse tipo de problema Tá Espero que agora Não dê mais Os acionais Estão reclamando Tá sem sofá E agora eles estão reclamando Que tem coisas aqui No caminho Ah Não Não deveria estar Deixa eu trazer isso aqui Um pouquinho pra cá Pronto Ok Não atrapalha a galera a entrar E agora eles estão reclamando Que não tem sofá Ai meu Deus Não tem sofá Faz um sofá pra mim Pelo amor de Deus Tá bom né Vou colocar um sofazinho aqui Em algum corredor E não atrapalha ninguém De preferência Espero que aqui não atrapalhe ninguém Tá ótimo né De pelo menos mais um Mais um tá complicado Esse um eu vou colocar Desse lado aqui Beleza Em teoria Isso aí não era pra ficar Na frente de ninguém Se ficar Sinceramente Eu vou começar a achar Que é bug do jogo Ah Mas basicamente é isso galera Então agora nós temos robôs Nós temos pessoas Trabalhando aqui Né E nós temos ainda 17 dias Pra cumprir a nossa Maravilhosa missão Repara que o estudo Tá subindo né As coisas aqui são Tranquilo A ocupação dos tanques Tá legal tem 6% só de ocupação É o tanque de armazamento De líquidos Tá galera Esse tanque aqui A quantidade de comida Tá tranquilo Ó Começou a reclamar Do que? Desse Desse sofá aqui Pera não faz sentido né Mas eu acho que eu sei o que é Essas portas aqui ó Ah essa porta ainda tá do lado certo Agora essa porta aqui ó Eu sinceramente acho que ela tá do lado errado Essa porta deveria tá de cá Acho que é isso aqui que tá bugando E eles tão reclamando de tudo Ele falando Ah tá tudo no caminho e tal Aí na real não é não Na real não é isso não Tentar mudar isso aqui de lado Ficar desse lado aqui talvez Isso aí é o suficiente pra Mudar o negócio de lado Ah e agora tá Não Parou né Sei lá galera Sei lá Em teoria os astronautas Estão lá dentro Estão trabalhando né Até porque eles tão reclamando aqui Mas é isso Ó Os robozinhos já estão ali Cozinhando de boa né O astronauta pesquisa tá aqui dentro Em teoria pesquisando Em teoria né Realmente ele deveria sentar Em cima dessa Essa bancada aqui Deixa eu colocar ela um pouquinho pra cá Quem sabe ele senta Vai tá andando de um lado pro outro Um kit médico aqui ó Interessante ó Não tinha reparado nesse detalhe Ah tem três coisas na frente agora What? Ah ok Isso aqui de fato tá na frente tá Isso aqui de fato tá na frente Isso aqui de fato tá na frente tá galera Porque a porta tá de cá né Esse negócio aqui tá do outro lado Então Aquilo ali tudo bem Eu aceito Ah e finalmente aqui Agora deu problema né Nos dormitórios Enfim A gente teria que regularizar isso hein Ah O jogo tá em early access Importante lembrar Então sim Existe bugs né O desenvolvedor ele dá muita Atenção pras coisas Que a gente tá pedindo Pra melhorar e tudo mais Pelo menos todo mundo Tá falando isso né Eu ainda não conversei com ele Mas aparentemente A galera tá curtindo bastante E galera O legal é o seguinte né Ah Eu não mostrei pra vocês Mas tem algumas missões aqui De produção de certas coisas né Receber Deixa eu ver se a gente acha Enfim Consumir navio né Já é alguma coisa Mas tem de produção De certos materiais Deixa eu ver aqui Aqui ó Não Entrega de mercadorias Nuclear segura Energia nuclear segura Tá vendo Ah Enfim Deixa eu ver o que mais Ah Receber turismo Terrar mercadorias Nanoconstrução de carbono De grande porte Então assim Você começa a produzir coisas Nas suas colônias E E trocar isso com a terra Fazer dinheiro dessa forma Então você não vai depender Só dos contratos pra frente Tá O vídeo ficou bem longo Mas Eu espero que vocês tenham gostado Isso aqui é Solar Gen Nós podemos continuar Com a nossa campanha Aqui nos próximos Pra mais episódios né Porque é um episódio piloto Dependendo do resposta Que vocês me deram A gente continua Tem muita coisa pra fazer Não cumprimos aí Nossa primeira missão E aí Tem muitos lugares Pra colonizar Produtos diferentes Que a gente pode ter Muita coisa Um abraço do Acre Até mais Tchau 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 Tchau